Com o meu louvor Pela vida, pelo pão Pelo amigo, pelo irmão Pelo som que nasce a cada manhã Pela vida, pelo pão Pelo amigo, pelo irmão Pelo som que nasce a cada manhã Muito obrigado Muito obrigado Pela salvação Pelo amor, pelo perdão Muito obrigado Senhor Muito obrigado Pela salvação Pelo amor, pelo perdão Muito obrigado Com o meu louvor Quero expressar Minha gratidão Por tudo que tens feito a mim Pela vida, pelo pão Pelo amigo, pelo irmão Pelo som que nasce a cada manhã Pela vida, pelo pão Pelo amigo, pelo irmão Pelo som que nasce a cada manhã Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pela salvação Pelo amor, pelo perdão Muito obrigado Pelo amor, pelo amor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado